Minha amiga Laura Brito, Laura Brito Comanda meu Tik Tok, daqui a pouco eu volto Daqui a pouco Vem, vem Chama no forró do comandante Vai, vai Um abração pra Betânia Nordestina também tá comigo Todos os Betânia tá comigo Em toda festa de embar Eu quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho Costinho com rostinho, sentir o teu carinho Eu quero ver você fugir em toda festa de embar Eu quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho Costinho com rostinho, sentir o teu carinho É bom agora, olha E quando tá com o pomandante Todo mundo quer dançar, mas todo mundo Se sacode, mundo lança com legal Forró é da pesada e ninguém quer ficar parado Quando o boto não balança Chama, chama, chama Forró pesado, olha forró Forró pesado Forró pesado, forró pesado A moça nascia só e ninguém quer ficar parado Forró, forró, forró Vai, e forró, hein Forró pesado, forró pesado A moça nascia só e ninguém quer ficar parado Meu amigo Alex, meu amigo Álvaro, Carajás, maior home center, que é do Nordeste também Tamo junto papai, não dominou hein Tá pegando fogo DJ Em toda festa de embarro, quero ver porró, toda essa forró Vou me balançar, lançar na garra de rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ver porró, toda essa forró Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ver porró, e quando toca o forró Mas todo mundo quer dançar, vem, vem, vem Olha o forró, ainda apesar de ninguém, quer pegar a barata Quando bota na balança, é o que? Chama, chama, chama Forró, pesado, pé, peça, vai na montada, dia, eu tô e ninguém quer Forró, pesado, forró, pesado Forró, pesado, forró, pesado Forró, pesado Em nome de Skol, a minha cerveja Beba com moderação